Salve, salve essas bielas tortas, tudo bem? Enfrentando um friozinho aqui, nos lados de agudos, ao menos pelo sol né? Vamos na manha pra não pegar muito vento na câmera, e eu poder conversar um pouquinho com vocês Pensar que tinha aniversário no motogrupo de Santa Cruz do Sul hoje, tem um pessoal que foi pra lá de manhã hein? Mas eu tinha algumas coisas pra fazer, tanto em faxinal quanto aqui em agudo E aí não pude participar E pensar que no final de semana passada, o que tava louco pra ir pra soledade, não pude ir por causa da chuva Às vezes é assim, o cara se programa tanto, aí chega na hora e o tempo estraga Pra variar né? Tá vendo pessoal, hoje é sábado, mas como de costume o vídeo vai pro YouTube na quinta Então talvez até quinta, já que esteja um pouco mais amenizado a situação Mas hoje que é sábado, o que tá em alta é a greve dos caminhoneiros Que eu já deixo bem claro que eu apoio, afinal tudo que a gente tem vem por meio deles Desde as minhas luvas, minha câmera, meu capacete, peças pra moto, até a própria moto né? Tudo transportado por um motorista, por um caminhoneiro E é claro principalmente a gasolina da minha moto né? Do seu carro Tudo vem por meio dos caminhoneiros E eles não estão lutando só por eles Eles tem que estão enfrentando o governo nesse momento Mas as melhorias vão vir para nós Se baixar o preço do combustível Será que é só o caminhoneiro que vai se beneficiar? Ou a gente também? Então antes de criticar Pensa um pouco Isso não tem nada a ver com PC, com Temer, com Jabba 4 Tem a ver com uma corja inteira de corruptos que estão lá dentro do poder Enquanto todos não saírem, nada vai melhorar Não é um, não é um partido Não é uma pessoa São várias pessoas E as vezes, os que estão aqui fora Porque estão condenando Os caminhoneiros Que estão reclamando porque estão perdendo dinheiro Porque não sei o que Em vez de ajudar e ir protestar Não percam o comércio Pra não perder lá R$200 no dia Ou até menos do que isso Esses são mais corruptos do que os que estão lá em Brasília Quando eu vim pra Gudo Em Dona Francisca tinha o pessoal protestando Vamos ver se agora na volta eles estão ali ainda Tomara que sim A gente consegue fazer um videozinho ali Uma tomadazinha deles A parte boa é que em faxinal já tem gasolina Então tá tranquilo E se não estiver não tem problema A gente faz de a pé, faz de bicicleta A gente dá um jeito O importante é fazer surtir a feita lá em cima Não me importa se eu vou ficar andando a pé Eu não me importo se eu vou ficar sem comer Um descorto que eu gosto Porque tá faltando no supermercado Tá doendo? Vamos gastar um pouco de gasolina? Vamos acelerar? Bora! Eu tenho de sobra Aqui na cidade Eu sou a daora Minha potência já é suficiente Mesmo seiscentas O pau e muita gente Pode vir Não quero nem saber Cê vai tomar um pau Eu sou a Rony P Pode vir Não quero nem saber Cê vai tomar um pau Eu sou a Rony P Pode vir Não quero nem saber Cê vai tomar um pau Eu sou a Rony P Seja na estrada Ou no corredor Só no plano Eu toco o terror O meu ronco é escutado de longe Todos me admiram Mulheres e homens Quando o piloto é sempre um sonho Sempre feliz Me sinto no trono A minha vida é a pura emoção Sempre acelerando E nunca no chão Eu sou um alvo Sempre na mira Mesmo com perigos Essa é a minha vida Muitos me criticam Ou querem disputa Mas no fundo é invejadura Pode vir Não quero nem saber Cê vai tomar um pau Eu sou a Rony P Pode vir Não quero nem saber Cê vai tomar um pau Eu sou a Rony P Pode vir Não quero nem saber Cê vai tomar um pau Eu sou a Rony P Vamos fazer uma selfie É complicado agora no inverno Não adianta o cara ajeita aqui Mas no vento empurra as mangas por cima Comprar uma uva De cano longo É isso que se fala? Uma uva de cano longo Esse é cano Temas quebra-bota, né? De punho longo, então Punho longo Aí vai É o pessoal tá aí É isso aí A Palma fez A China fez Dona Francesca está fazendo Parabéns Parabéns aos caminhoneiros É isso aí mesmo Cês estão mais do que certos Têm aqui, você leva? Tranquilo Tranquilo? Tranquilo 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá É nesse pique, né, pessoal? Amanhã tem trilhão em Silveira Talvez participaremos Conseguimos encher o tanque da moto Ai, 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 ai Tem que comprar uma Paraty Tomazila, tá vendendo O negócio agora é comprar um Morfalo, um Maveco, 8 cilindros, né Deve ter que cair do preço Ou não O Morfalo pode ter que cair Pra variar tem insatinhos na câmera de novo Que droga esses bichos Ai, 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 ai E ai, 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 ai Tem que comprar um ônibus? O que é isso? Vamos lá. Estamos ostentando agora, pessoal. O tanquezinho é cheio. Não é fácil, né? R$ 60,00, 12 litros de gasolina. R$ 60,00, 12 litros de gasolina. Bom, pessoal. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Deixando o total apoio aos caminhoneiros. Tomara que isso surta efeito. Já está surtindo um pouquinho, né? Mas tem que surtir mais nesse governo hipócrita, hein? E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. E se não é inscrito, se inscrever aí que vai estar ajudando muito o canal. Feiturinha.